Um esporte olímpico onde a disputa acontece só entre mulheres é o nado sincronizado. São 125 atletas de 30 países que se preparam para a competição. Um encontro entre a natação e a dança. O nado sincronizado é sinônimo de técnica, ritmo, velocidade e muita emoção. Nessa semana acontece o evento que vai testar as instalações do Parque Aquático Maria Lenk, legado dos Jogos Pan-Americanos de 2007 para os primeiros Jogos Olímpicos da América do Sul. As brasileiras Sofia Costa e Mariana Giorgi do Clube Paineiras acabaram de deixar a categoria júnior do nado sincronizado e se apresentaram antes da competição começar. A gente está com toda a estrutura dos Jogos Olímpicos e do lado das melhores do mundo. Além de ser uma experiência incrível, é uma honra e a gente consegue absorver muito do que elas têm de bom. O evento teste vale classificação para as Olimpíadas. Essa colombiana é juíza internacional da modalidade e veio ao Brasil só para acompanhar o evento teste. Ela diz que aprovou as instalações olímpicas. Está muito bem organizada, a atenção da gente é muito boa. Os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro vão marcar a história do nado sincronizado no país. Isso porque é a primeira vez que a seleção brasileira participa de uma disputa olímpica nas provas de equipe, afinal são apenas oito vagas na competição. O Brasil tem o direito de participar porque é o país sede dos Jogos. A seleção brasileira, por isso, está bem tranquila aqui no evento teste, está apenas observando os possíveis adversários. Eu estou aqui com a Maura, que é técnica da seleção. Maura, o que já deu para ver aí das apresentações? Então, a gente sempre veio para cá assistir a competição justamente para a gente já focar o nosso treinamento em cima do que a gente está vendo aqui. As atletas que vão defender o país nos Jogos não foram convocadas oficialmente, mas todas as nadadoras que treinam para a seleção possuem o Bolsa Atleta do Governo Federal nas categorias Internacional e Pódio. Somados, os investimentos correspondem a mais de 478 mil reais por ano. O evento teste do Nado Sincronizado é aberto ao público e tem entrada franca. As próximas disputas entre equipes acontecem no sábado e domingo no Parque Aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro.